Hoje, 19 de abril, comemora-se o dia do Exército Brasileiro. E você sabe por que essa data é tão comemorativa, gente? O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, explicando um pouco e falando dessa data tão importante. Foi em um 19 de abril de 1648, na União dos Povos, para defender o território brasileiro da invasão holandesa, que nascia o Exército Brasileiro. Neste ano de 2022, o Exército completa 374 anos. O comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, localizado em Três Lagoas, ressalta a importância desta data para nós brasileiros. O dia 19 de abril, comemoramos o dia do Exército, é uma data significativa para nós. Em 19 de abril de 1648, ocorreu a Batalha dos Guararapes, ocasião em que brancos, negros, índios, mestiços, nos unimos contra o invasor no território de Pernambuco. Então, dessa forma, torna-se uma data significativa em que comemoramos o dia do Exército. E já que estamos revivendo a história, vamos relembrar a chegada dos militares em Três Lagoas. O ano era de 1924, quando as tropas que chegaram ao município de Três Lagoas tinham por missão garantir a passagem sobre o rio Paraná, na região de Jupiá, permitindo o livre acesso entre os estados do então Mato Grosso e São Paulo, assegurando a movimentação de tropas militares. A terceira bateria de artilharia antiaérea, localizada em Três Lagoas, realiza no seu dia a dia instruções militares, mas também tem atuado em alguns combates. O último foi contra a Covid. É um serviço prestado aos militares para a população de Três Lagoas. A bateria continuamente se mantém adestrando o seu pessoal para a sua missão principal de defesa antiaérea da 4ª Brigada de Cavalharia Mecanizada, mas também realizamos operações em ações subsidiárias. Por exemplo, cito a Operação Covid-19, em que a bateria pôde cooperar com a cidade de Três Lagoas nas atividades de vacinação, nas atividades de descontaminação de órgãos públicos e outras atividades. Também temos participado, por exemplo, nas ações de combate à dengue. Então, temos aí essa vertente operacional de apoio à sociedade de Três Lagoas também. Como diz a letra do Hino do Exército, nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Em outra estrofe do Hino do Exército, nos lembra, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. E é neste espírito que a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea está estrategicamente localizada em Três Lagoas, pronta para entrar em ação, seja qual for a missão. A missão da bateria, ela se inicia pela defesa antiaérea do seu escalão superior, da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, essa é a nossa missão princípio. E também temos a missão de cooperar em ações subsidiárias, ou ações de garantia da lei e da ordem, no âmbito do Comando Militar do Oeste.